Alô, turma de casa que já tá totalmente entediado, maluco, virado com essa quarentena, esse distanciamento social, né? Pois é, é algo necessário, vai acabar, já tá acabando, fiquem em casa mais um pouquinho, eu sei que é entediante, é insalubre psicologicamente, né? Mas vai acabar. E hoje o vídeo é muito bacana porque nós vamos conversar com o Tiago. O Tiago, ele é organizador, promotor, produtor de eventos e ele, assim como eu, faz parte de um setor que foi muito impactado, aliás, foi totalmente impactado, né? Então nós vamos saber dele, que faz parte do Noa também, vamos saber o que é o Noa, como é que ele tá se virando. Então fique aí, fica aí, por favor, vai começar mais um programa Fui aqui pela Multitv, conto com você, mete esse dedo naquele joinha que tem ali, já se inscreve também, curta, comenta e compartilha pra gente conseguir bombar muitão. Fechou? Fica aí! E aí, Tiagão? Mais uma vez, né? Bom dia, obrigado por ceder seu espaço, eu não sei como é que tá o seu tempo e o seu espaço, mas o meu tá bem ansioso, viu? Bom dia, Paulo, obrigado você por estar junto com a gente nessa campanha aí, pra gente conversar também sobre essa área de eventos e toda essa situação da quarentena, da pandemia que nós estamos tendo, estamos vivendo. Bom, primeiro, pessoalmente, né? Eu quero saber como é que você e sua esposa estão lidando com isso. É, graças a Deus, estamos bem, entendeu? Não é fácil a situação de quarentena, mas, assim, a nossa área de eventos foi muito afetada, né? Eu acho que, assim, se não for a mais afetada, tá sendo uma das mais afetadas. Mas eu digo que, assim, a gente acho que estava preparado, de certa forma, pra aguentar um tempo isso, né? Eu acho que Deus nos ajuda muito nessas horas. Atividade física, tô fazendo atividade física todos os dias de manhã, aqui em casa mesmo, porque é bem aquilo, se a gente não coloca o nosso corpo e a nossa mente no lugar, a gente vai sofrer muito. É. Então, eu tenho buscado muito isso, né? Leitura, ensinamentos, então, assim, engraçado que a questão do tempo que você comentou, a gente sempre reclama da falta de tempo. Agora, nós estamos com bastante tempo e, muitas vezes, até tempo ocioso, mas tem dia que você chega no fim do dia, quando você vê que você não parou no dia, porque se você for parar pra fazer atividades da sua casa, coisa que você não fazia há muito tempo. Então, esse acho que é um dos grandes aprendizados que a gente tem com a quarentena, entendeu? Quando a gente quer, a gente consegue organizar o nosso tempo e fazer diversas coisas que, muitas vezes, a gente larga pra depois. E fica como dica também, né, uma sugestão pra quem tá em casa, se aproximar com a questão da fé, da religiosidade, né? Os cristãos aí podem ler a Bíblia. Você falou a respeito da atividade, atividade física, gente. Não existe mensão, corpução, você tem que se religar, reencontrar, né? Então, atividade física é uma sugestão muito importante. A gente também tem feito, apesar de ser um pouco chato, né, Tiago? Porque ficar em casa, bicho, pulando e abrindo... Não, em casa é chato. Mas é o que a gente tem pra hoje, é o que a gente tem que fazer, né? Me diga uma coisa, vamos falar sobre evento. Nós somos, com certeza absoluta, em quase sua totalidade, prejudicados. Prejudicados, não. Impactados com essa quarentena, com esses isolamentos, né? Nós sentimos muito lá no espaço, no espaço Vila Rica, as minhas produções também, a gente vê, a gente tem contato com os artistas, todos cancelando suas agendas. Como é que foi pra você receber isso? Você estava preparado pra isso também? Como é que está sendo pra você, enquanto profissional do setor de artes? Bom, preparado nós não estávamos, né? Podemos dizer assim, que acho que ninguém estava preparado pra viver tudo isso. até o mês de março e o final ali de fevereiro, seriam datas, março e abril, né? Que nós estamos pegando aqui. Seriam meses de grandes eventos pra mim, uma quantidade até interessante de eventos num mês, entendeu? E do nada, logo começou a primeira semana, logo ali de março, já começou os cancelamentos. Mas assim, o que a gente buscou, nós como núcleo, logo que começou toda essa discussão, a gente já voltou todas as nossas reuniões pra essa situação, né? Então, a gente acabou procurando junto do... Como o NOA faz parte da CIL, do projeto empreender... O que é o NOA, né? O que é o NOA, pra gente entender? O NOA é o Núcleo de Organizadores e Assessores de Eventos de Londrina, tá? Ele é vinculado ao projeto empreender, tá? Que é um projeto vinculado às associações comerciais, tá? Onde, assim, pessoas do mesmo segmento de trabalho se unem, tá? É como se fosse uma associação, mas não é uma associação, é um núcleo. E a gente acaba trabalhando, né, em parceria, pra melhoria do nosso segmento. Então, por exemplo, um ano a gente acabou trabalhando a questão de melhoria, de gestão interna da empresa, outro ano a gente acabou trabalhando muito mais desenvolvimento pessoal. Então, assim, o foco sempre é a busca pela excelência, o modelo de gestão na excelência, que é o MEG, que é um dos, podemos dizer, um dos focos que nós temos junto do NOA, né? Então, nós já voltamos às primeiras reuniões pra essa situação da pandemia. O que nós poderíamos fazer? Então, até tivemos consulta com advogados, o que cada um poderia fazer em situações específicas de cada um, né, de cancelamento, de adiamento. E nessas discussões a gente viu que o principal, podemos dizer, que poderia nos resguardar neste momento, seria o não cancelamento. Nós temos as remarcações dos eventos, né? Os eventos sociais, que são os casamentos, a gente sabe que tem uma facilidade muito grande de não ser cancelado. O que trabalha com o sonho, né? Então, aquela pessoa que tem aquele sonho, que manejou por um ano. É muito facinho de casar se separar, né, velho? Cuidado com esse casamento aí. E os corporativos, né, que sofreram bastante, até acho que tinha um volume bem grande de eventos corporativos nessa época. E aí, o corporativo, tem alguns que foram cancelados, alguns foram pro ano que vem. Foi aí que surgiu a ideia da campanha, né? Pra fortalecer, não somente a nossa área, não somente os assessores de eventos, mas fortalecer o trade de eventos como um todo. Toda a cadeia produtiva de eventos. Porque se a gente for parar pra pensar com essa discussão, a gente entrou até em alguns estudos, tudo, e assim, a gente já sabe disso, mas muitas pessoas não têm essa consciência da quantidade de dinheiro e da quantidade de profissionais que um evento movimenta, né? Então, assim, a ideia dessa campanha foi muito mais pra gente fortalecer o nosso segmento, que a gente viu que, assim, muitas vezes não estavam muito amparados. Nós, como núcleo, nós estávamos fortalecidos por nós estarmos unidos. Mas a gente viu que, muitas vezes, o pessoal de floricultura, quando a gente começa a ver o Lambra, o que eles estão perdendo de flores, de tudo, você fala assim, gente, a gente tem que se unir pro trade inteiro. Foi aí que a gente começou com essa campanha, não somente pra área dos assessores, né? Nós começamos com a área de assessoria e estamos agora envolvendo todos os segmentos da área de eventos. Bom, essa campanha ficou muito legal. Eu não sei se a Soraya vai conseguir junto com a edição lá, porque a gente está com a nossa equipe reduzida, com a nossa estrutura técnica reduzida, né? Eu não sei se ela vai conseguir, mas se você conseguir, coloca aí pra nós, Soraya, a foto da campanha e a rede social do NOA, que eu achei muito legal. Assim, fazendo uma alusão aos funcionários de saúde que fizeram também, né? Fiquem em casa por nós, vocês fizeram também, não desmarquem, vamos testar no futuro. Eu achei muito legal. A Soraya está falando aqui, ó. Eu já peguei o material com ele. Ah, danada! Você é demais, Soraya. Obrigado. Como é que tem sido esse contato com esses fornecedores e com esse pessoal do corporativo também, Thiago? Eu queria saber, porque é o seguinte, pra quem não sabe, os eventos que iriam acontecer agora foram cancelados, os eventos que iriam acontecer logo num pós-crise, né? Que se a gente estima que seja junho, julho, eles já estariam sendo organizados agora pelo setor responsável de cada empresa, que também parou, então tudo para. Então, os de agora foram cancelados, que estavam sendo organizados com o futuro próximo, foram jogados para frente, ou seja, a gente estima que esse ano vai ser um ano meio bobo para o setor, né? Nós vamos festejar no futuro, mas com um ano meio morno. E água morna não vai nem chá quente, nem chá gelado. Como é que vocês estão encarando isso? E como é que está sendo a receptividade desses fornecedores que estão sendo engajados nessa campanha também? É, a situação que nós estamos trabalhando e vivendo é assim, é estudado cada caso, né? Cada cliente acaba estudando o seu caso. Tem alguns eventos que, com certeza, vão conseguir acontecer nesse ano, né? Mesmo a gente não tendo, porque hoje a gente não tem ideia de quando vai voltar, podemos voltar com os eventos. Porque é um dos principais acontecimentos que gera aglomeração. Então, a gente nem tem isso ainda. Porém, eu acredito que parte dos eventos a gente consegue realizar nesse ano e parte já está sendo, com certeza, transferido para o início de 2021. Nós já tivemos até grandes feiras, grandes eventos que iriam acontecer esse ano, que já estão com datas agendadas para 2021. Então, o que acontece? Nós vamos ter um acúmulo de eventos no segundo semestre, bem grande, que até vai possibilitar e vai ser necessário uma parceria entre os fornecedores. Até essa é uma das ideias da campanha também. Porque, por exemplo, na parte social, casamentos, esses grandes eventos, vai chegar um momento em que o fotógrafo não vai ter aquela data que todos os outros fornecedores vão ter. Aí, para esse, muitas vezes, esse fotógrafo não perder esse evento, ele vai precisar de um parceiro para estar realizando esse evento. Então, nós estamos estimulando também, neste momento, a realização de alianças entre os servidores da área de eventos. Porque, muitas vezes, foi uma área que não era muito unida. É um setor competitivo, mas a gente não pode ver o nosso concorrente ali como um competidor nesse momento. Nós temos que ver como aquele que quer correr junto com a gente. Bom, para quem quiser entrar em contato com você, você que é da... Bom, eu entrei tanto em contato se eu errar, você me corrige a Alpes, né? Vai que eu erro o nome da empresa, mas não tem problema. Não tem problema. Para quem quiser entrar em contato com você, para quem quiser entrar em contato com o Noa, às vezes, algum fornecedor que ficou de fora dessa campanha, que queira entrar... Isso! ...quer que vai ocupar, qual que é o intuito, qual que é o mote disso tudo, como é que a gente faz para entrar em contato com você? Então, a campanha nós começamos, nós estamos com os outros parceiros e vamos abrir agora para toda a área de eventos. Então, tem até outras pessoas que acabaram não entrando nessas primeiras postagens que a gente está convidando para fazer parte. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato com a gente, seja pelo nosso WhatsApp, que é Noa Londrina, pode entrar, vou deixar o meu telefone aí também, o meu WhatsApp, pode entrar em contato com a gente. Eu sou da parte da comissão que está coordenando essa ação, que é 439-9919-3567. E até convido você também, Paulo, a participar com a gente. A hora que você vai ter, meu amigo, uma honra para mim, uma honra para mim. Aliás, tudo que você precisar de mim, você pode contar comigo, você é um cara simpático demais, um cara muito bem. A gente gostou demais de estreitar esse relacionamento com você, não só lá com o espaço, mas também com a Multitv. Aliás, quando acabar tudo isso, vou querer fazer aquele treinamento presencial de imersão lá que você viu, para dar uma espalda aqui, daí subir no moro, ver que a gente é capaz, né? Com certeza. E assim, a receptividade dos parceiros que nós entramos em contato está sendo muito grande. Porque eles estão vendo que eles não estão sozinhos. Teve até gente que chegou a nos perguntar, falou, Tiago, vocês estão pensando em alguma outra atitude, além da campanha, o que pode ser feito junto a governo, tudo. Mas é algo muito complicado e muito delicado. Então, o principal foco nosso foi através dessa campanha para mostrar a importância que o evento tem, para você ter noção. Nós, em termos de PIB anual, que os eventos movimentam, é 13% do PIB nacional. São 936 bilhões por ano no Brasil. Então, assim, para mostrar para o público ter a noção de como o evento é importante. Eu acredito que no fim de tudo isso, quando passar toda essa situação, nós vamos voltar muito mais fortes. Então, acho que é assim, se a gente continuarmos unidos e realizarmos tudo nessa intenção de parceria, nessa intenção de cooperativismo que a gente tem, que a nossa área precisa ter, eu tenho certeza que terminando tudo isso, nós vamos voltar muito mais fortes. O brasileiro é um público que gosta de contato, ele gosta de evento, é um público que não vive sem evento, é um público que precisa do contato físico. É o pessoal que está doido para sair de casa e para conseguir ir para um barzinho, para conseguir ir para um evento, para conseguir se reunir. Então, nós estamos sofrendo? Estamos, mas eu tenho certeza que nós vamos voltar com uma outra realidade. Eu acredito que o nosso setor, inclusive, o da publicidade e propaganda, o de eventos, o marketing das empresas, nunca mais serão os mesmos. Com certeza. A gente foi obrigado, em um curtíssimo prazo de tempo, ou seja, 30, 40, talvez 60, 90 dias, a nos reinventarmos por completo. O que a gente está vendo hoje, eu sei que as pessoas estão de saco cheio das lives, mas já criou-se uma agenda de live, onde pequenos eventos acontecem dentro de cada núcleo residencial. Às vezes eu e minha mulher, a gente toma cerveja, assiste Gustavo Lima, Jorge Matheus, grandes empresas patrocinando essas lives, etc. Então, assim, as pessoas se reinventaram dentro de cada setor. Eu acredito que nós estamos nos reinventando dentro dessa quarentena. Parabéns pra vocês, da Donoa. Estenda esse meu abraço, esse meu cumprimento a todos os associados. Será entendido? Eu acho que, realmente, nós vamos voltar, não só pessoalmente, porque está sendo uma escola, está sendo um retiro, né, pra cada um. Eu aqui, lidando e lutando com minhas fraquezas, de não conseguir ficar em casa, e agora sendo obrigado a ficar em casa, e aprendendo a ficar em casa. Você aí, estreitando o seu relacionamento com o seu corpo, sua mente, eu acho que cada um está se fortalecendo. O Papai do Senhor está permitindo que isso aconteça. Tudo é por ele, né? Se é na enfermidade, na saúde, tudo é por ele. Está acontecendo uma coisa muito interessante. Eu acho que quando a gente voltar, nós seremos seres humanos diferenciados, e uma estrutura coletiva diferenciada. Amém? Com certeza, amém. Amém, né, irmão? É, bem isso. Eu acredito que, não somente em termos de empresa, mas acho que cada um vai conseguir tirar grandes aprendizados desse momento. É isso que a gente tem discutido. E com cada um que a gente conversa, a gente vê grandes ensinamentos. Porque a nossa vida, acho que todos nós estávamos vivendo num momento de muita correria. A gente acaba se voltando totalmente para o trabalho, é tudo muito acelerado, e muitas vezes se esquece da família, se esquece de casa, que é o núcleo, podemos dizer, da nossa vida, da nossa sobrevivência e da nossa família. Então, eu acho que isso, muita gente se voltou para a realidade da família, para viver em família, para viver a questão de religião também, de se voltar para Deus. Então, acho que, assim, vão ser muitos aprendizados e nós seremos pessoas muito melhores para frente, com certeza. Tiago, conte comigo. Obrigado, parabéns para você, parabéns para sua esposa, para todos os envolvidos na campanha. E é isso aí, gente. Se cada um fizer um pouquinho, se cada um se movimentar, mesmo sendo em casa, né, aquela sensação de paradeira, se cada um fizer um pouco, a gente vai conseguindo fomentar, a gente vai conseguindo girar as coisas, os bares agora estão lançando uma campanha, compra um voucher agora, dobra depois, né, quer passar tudo isso, em parceria com a Heineken, ó, já vai, hein. Manda para a Heineken lá, o Soraya, que ele sabe, a gente ganha pelo menos um pack. Ó, então, vamos lá, gente, vamos lá, vamos sunir, vamos tudo junto, e a hora que passar tudo isso aí, a gente vai ter bastante coisa para fazer, capaz a gente não tem nem data, é para lugar de tanto evento que vai acontecer. Tiagão, obrigado. Beijo no seu coração. Obrigado você, Paulo, fica com Deus, e a gente se vê quando tudo isso acabar, um abraço para você. Um abraço, tchau. Tchau, gente, fui! Tchau, 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 tchau